Boa noite. A Câmara dos Deputados tem um projeto de lei para ser votado que altera a lei dos planos de saúde. O relator, o deputado Rogério Marinho, que é do PSDB, do Rio Grande do Norte, quer que a relação entre clientes e planos não seja mais regulada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Uma outra ideia do relator é que o último reajuste feito na faixa etária dos 59 anos não seja aplicado mais de uma vez só, como é hoje. O argumento do relator é de que isso é ruim para o cliente e ele propõe que o aumento seja escalonado em cinco parcelas, uma a cada cinco anos. O relator garante que isso vai ser justo para o cliente, muito mais do que agora, mas ele não tem nenhum mecanismo que impeça que esses aumentos parciais não sejam abusivos. E se forem, no plano dele, vai caber ao cliente recorrer à justiça cível, completamente desamparado da proteção ao consumidor. O Jornal da Novo Tempo aborda esse assunto hoje, que você também vai ver. A Câmara dos Deputados também já começou a pautar o pacote de medidas prometidas pelo presidente da Casa para tratar da segurança pública. O governo já admitiu que não tem como aprovar a reforma da Previdência neste momento. Mesmo assim, o presidente Michel Temer diz que o Planalto não desistiu das mudanças. Nossa reportagem mostra os desafios que as pessoas com deficiência ainda enfrentam no Brasil para ter acessibilidade. Mesmo com leis rígidas, a aplicabilidade ainda é falha no país. E a inflação para as famílias mais pobres voltou a apresentar alta. Gás de cozinha foi o principal responsável pelo aumento nos preços. E hoje a gente recebe aqui dentro do estúdio o consultor jurídico, especialista em Direito do Trabalho e da Previdência, Marcelo Martins. E hoje, portanto, é você quem manda a pergunta para cá. Como o Marcelo está aqui, ele tira dúvidas sobre esses dois assuntos, sobre trabalho e Previdência. E você pode mandar a pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp. Não se esqueça de colocar aí na mensagem o seu nome também, o lugar de onde você fala, a menos, é claro, que você prefira o anonimato. Hoje pela manhã no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reuniu com líderes do governo para discutir uma proposta de simplificação tributária e também estratégias para avançar com a reforma da Previdência, já que existem várias dificuldades para que ela seja aprovada. Entre os participantes da reunião estava o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele afirmou que se a reforma da Previdência já tivesse o apoio necessário, a votação já poderia ser realizada amanhã mesmo. Mas a realidade é que neste momento a medida não tem votos favoráveis. O governo tem encontrado fortes dificuldades para aprovar o texto, até mesmo dentro da base aliada. Mas ainda assim, existe um esforço para que a proposta ganhe apoio e consiga aprovação. Michel Temer já havia assumido que para conseguir a aprovação da reforma, vai recuar e abrir mão de projetos iniciais. Agora, o presidente tem dispensado grandes esforços para conquistar o apoio, tanto do Congresso como da população. Ontem à noite, ele postou um vídeo no Twitter e pediu apoio dos cidadãos brasileiros. Temer afirmou que a reforma da Previdência é fundamental para a economia e desenvolvimento do Brasil. Ressaltou a necessidade da medida, mas disse também que o governo já cumpriu o dever de sinalizar ao Parlamento sobre a urgência de uma reforma no sistema previdenciário. O governo cumpriu o seu dever, remeteu ao Congresso Nacional a reforma da Previdência. E, naturalmente, eu tenho conversado muito sobre isso e tenho absoluta convicção. Eu quero transmitir a ideia de que toda a minha energia está voltada para concluir a reforma da Previdência. E como se trata de uma emenda constitucional para aprovar a reforma da Previdência, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis lá na Câmara em duas votações e depois no Senado também duas votações com pelo menos 49 votos dos senadores. A cobertura dos procedimentos feitos pelos planos de saúde deve ser estendida a partir do ano que vem. Por outro lado, esses benefícios podem pesar um pouco mais no bolso do consumidor. A Agência Nacional de Saúde Suplementar deve ampliar a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. A partir do dia 2 de janeiro de 2018, a nova listagem deve conter 18 novos procedimentos, entre eles exames, terapias e cirurgias. Além disso, as mudanças devem incluir também a ampliação de cobertura e a distribuição de medicamentos orais contra seis tipos de cânceres e esclerose múltipla. As alterações são obrigatórias para todos os planos de saúde, mas os preços das mensalidades podem sofrer aumentos. As operadoras que não cumprirem as novas medidas vão poder ser denunciadas pelos próprios consumidores através dos canais de atendimentos da ANS no número 0800-701-9656 e podem ter que pagar multas de até R$ 80 mil. Para saber se o procedimento solicitado pelo médico faz parte da cobertura obrigatória, o consumidor deve consultar a lista no site da agência. A gente conversa um pouco sobre esse assunto agora com Tatiana Queiroz, ela é especialista em direito do consumidor e é integrante da Comissão de Direito da Saúde da UAB de São Paulo. Tatiana, muito obrigado pela sua participação com a gente outra vez aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Tatiana, essa informação da ampliação dos procedimentos dos planos de saúde não é a coisa mais importante dentro do escopo dos planos de saúde neste momento, porque neste momento a Câmara tem em votação um plano, um projeto de lei que altera a lei dos planos de saúde no Brasil. E alguns pontos são polêmicos dentro dessa estrutura. Uma delas, e talvez a que chame mais atenção agora, é a que quer retirar a relação de consumo entre clientes e planos do escopo do Código de Defesa do Consumidor. Isso vai ser um prejuízo para o cliente? Imensamente. É um prejuízo incalculável. Porque se hoje, justamente com o Código de Defesa do Consumidor, protegendo essa relação, as coisas já estão difíceis, já estão complicadas, o consumidor precisa se socorrer inúmeras vezes dos PROCONs e do Poder Judiciário para ter os seus direitos garantidos, o que fará se o Código de Defesa do Consumidor não mais puder tutelar essa relação. É uma relação entre desiguais, que a gente chama, os consumidores são vulneráveis, muitas vezes hipossuficientes, e eles precisam, então, muitas vezes, da mão do Estado, fazendo valer um direito que ele já tem. Então, se esse projeto de lei for em frente, e aí, infelizmente, for retirada a tutela do Código de Defesa do Consumidor sobre essa relação dos planos de saúde, será um prejuízo imensurável para os consumidores. Esse projeto ainda está na comissão especial, ainda tem que passar por outras comissões na Câmara até chegar ao plenário e depois ir para o Senado. Agora, você acha, Tatiana, que é possível que isso siga adiante e seja aprovado? É, infelizmente, com o Congresso que a gente tem, é possível, sim. Até mesmo porque a Defesa do Consumidor, muitas vezes, não tem braço, como se diz, para chegar, para poder ir nessas reuniões, nessas audiências públicas, que são marcadas, muitas vezes, em cima da hora. E aí, quem são as partes que participam dessas reuniões? Infelizmente, é só as partes que defendem o setor. Os representantes da Defesa do Consumidor, muitas vezes, não podem ir. Nem o Senacom pode participar de uma delas. Então, é muito preocupante, realmente, que esse projeto seja aprovado. Mas isso não significa que a Defesa do Consumidor não vai fazer de tudo para que ele não passe tudo que esteja no nosso alcance. Tem um outro detalhe dentro desse escopo de possíveis mudanças que diz respeito àquelas faixas de reajustes dos planos. A última faixa é hoje aos 59 anos e o projeto prevê que esse último aumento possível que os planos podem aplicar seja dividido, seja diluído em cinco prestações, em cinco parcelas de espaços de cinco anos. Então, levariam 20 anos para que o preço máximo chegue ao consumidor. O relator disse que isso vai ser bom, porque hoje esse aumento é aplicado de uma vez só para o cliente. E com a aprovação da lei, isso vai ser diluído ao longo dos anos. Isso é bom mesmo? Dificilmente será bom, especialmente porque as outras faixas etárias, então, terão que pagar. É claro que isso já acontece. Todos pagam para que todos usem, inclusive as pessoas que pagam e não utilizam o plano. Pelas contas que nós fazemos, realmente não se sabe se na prática isso vai ser bom para o consumidor. Até mesmo porque, com o Estatuto do Idoso, que visava justamente barrar esses excessos, que é quando o consumidor mais velho precisa utilizar o plano e que é quando o plano fica mais caro, e aí com o Estatuto do Idoso aos 60 anos, então, não poderia mais ter esses aumentos, esses aumentos se concentraram nos 59 anos. E aí, como uma justificativa de que não estava burlando o Estatuto do Idoso. Então, essa dilação, digamos assim, desses aumentos, realmente vai impactar a todos. Todas as faixas etárias terão que pagar e isso realmente pode impedir que os outros consumidores tenham acesso ao serviço. Tatiana, eu agradeço muito pela sua participação com a gente aqui e tenho certeza que a gente vai voltar a tocar nesse assunto em breve. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigado, Tatiana. E olha, aqui dentro do estúdio hoje, já falei para você, estou recebendo o Marcelo Martins, ele que é especialista em Direito Trabalhista, Direito Previdenciário. Vai receber suas perguntas aqui e orientar você com suas dúvidas nesses dois assuntos. Trabalho em Previdência, nosso WhatsApp, DDD12, número 981352908. Marcelo, obrigado pela companhia outra vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores da Novo Tempo. Marcelo, a gente falou muitas vezes ao longo deste ano a respeito da possibilidade da reforma trabalhista. Depois da Previdenciária, a trabalhista foi aprovada, sancionada e entra em vigor agora. Sábado. O trabalhador ainda precisa temer alguma coisa, agora que ela realmente vai entrar em vigor. Para quem está trabalhando, vai mudar alguma coisa? Continua tudo igual? Na verdade, Hélio, telespectadores, haverão sim mudanças, mas todo o judiciário, todos os operadores do direito, eles vão encarar essa reforma com bastante cautela, porque ela mexe sensivelmente nas relações de trabalho. Inclusive, os escritórios, os advogados estão orientando os seus clientes e empresas a terem cautela quanto a demissões, porque alguns já entram num frenesi. Eu vou demitir todo mundo e contratar todo mundo como terceirizado, como cooperado, a tempo parcial, etc. Não é bem assim. Então, assim, os próximos meses pós-reforma vão começar a definir qual vai ser, usando aí, plagiando a colega, o escopo dessas adequações. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, a gente tem que pensar também como vão ser as relações nas futuras litigâncias, nos futuros litígios, perdão, nos futuros litígios entre empregados e empregadores. Porque uma grande parcela do judiciário, uma grande parcela, é absoluta e frontalmente contra boa parte, se não dizer a maioria, das normas que foram alteradas por essa reforma. Até, abrindo um parênteses, que é o tema também, você viu que a reforma previdenciária, que conseguiu, ainda que de forma moca, ser objeto de maior discussão popular, de maior intervenção de você, telespectador da Novo Tempo, que eu tenho certeza que também ligou para o seu deputado, mandou um e-mail, participou de movimentos, etc. A reforma da Previdência praticamente acabou. Existe muito pouco a ser feito a nível de reforma. Não que ela não seja necessária. A reforma trabalhista também o era. Só que a reforma trabalhista acabou atropelando todos esses procedimentos. Um dos motivos é porque o quórum não era o quórum qualificado, era um quórum simples. E o outro motivo é que não houve possibilidade, e nesse ponto talvez as entidades de classe, sindicatos e demais organismos, dê uma dormida, né? Existe um brocabo jurídico latino que fala dormiente vos non sucuritius, né? O direito não socorre os que dormem. E o legislativo muito menos. Dormiram e foi aprovada a reforma. E agora vai ter que se fazer uma adequação muito maior. O que mostra mais uma vez a importância dos mecanismos de comunicação, como é o Jornal Novo Tempo, na divulgação das notícias como tem que ser. Verdade. Marcelo, daqui a pouco você tira as dúvidas que estão chegando aqui para a gente. E depois do intervalo você pode escrever também, pode aproveitar o intervalo inclusive para mandar para cá. 12-981-35-2908, manda a sua dúvida para cá. E você vai ver também os primeiros projetos do pacote prometido pelo presidente da Câmara para tratar da segurança pública aqui no Brasil. Deputados têm série de projetos para tentar atenuar a insegurança que cresce no país. Acesse no Brasil no Brasil. Ministro da Câmara Acesse no Brasil. Chão. E aí Acesse no Brasil. Obrigado.